O Pão Atocou 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 Alquitimichita, coné, coné, no adice Alquitimichita, coné, coné, no adice Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Diles que ya no llora, porque no ibas de morir Diles que ya no llora, porque no ibas de morir Y toca el boleto y navegate Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Diles que ya no llora, porque no ibas de morir Diles que ya no llora, porque no ibas de morir Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Y el saludo va para la familia Matías Hasta marriciando, hermanos Suena bonito Porque son navegantes de la cumbia Padre, tu madre, llora, porque te vas a casar Padre, llora, porque te vas a casar Y el saludo va a casar Y el saludo va a casar Y el saludo va a casar E um saludo para toda a minha gente que radique a União da República E um saludo até Santiago Pasquero Allá na família, Córdoba E um saludo até Santiago Pasquero 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 Música 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 E o saludo vai para toda a minha raza de as três Guastelãs E na verdade vai para a minha raza de as três Guastelãs E na verdade vai para a minha raza de as três Guastelãs E na verdade vai para a minha raza de as três Guastelãs E na verdade vai para a minha raza de as três Guastelãs E na verdade vai para a minha raza de as três Guastelãs E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E zapatielo bonito. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca. E mandamos um saludo para toda a raza de guerrero em Oaxaca.